Tem uma música que tu fez que foi com o Dom L e o Hatch? Essa é do meu disco. Essa é daí. Como é que foi esse processo? Que a galera fica curiosa pra saber como é que foi feita. Foi feita a distância? Cara, assim, ó. É, é. Eu gravei, era da minha parada desse disco, Psyco, que eu não cheguei nem a terminar ele. Depois eu botei na internet pela metade mesmo. E eu fiz o primeiro verso, mandei pro Felipe. Dois dias depois ele me mandou o verso. Até porque isso, mano, aquela música Libertários Não Morre, era pro meu disco. Eu mandei pra ele, ele me ligou de volta e falou assim, pô, mané, eu fiz o verso. Eu falei, pô, então me manda. Ele, não, mas tem um problema. Eu falei, qual foi? Ele falou, pô, eu fiz um verso, acabou que eu fiz um refrão, acabou que eu fiz outro verso. Eu falei, como assim, cara? Pô, a música é do meu bagulho. Ele, não, não, escuta aí. Quando ele me mandou, eu ouvi, falei assim, mano, lança do teu barato. Eu vou fazer um verso pro teu bagulho. Aí dei pra ele, entendeu? Pode que. Então, quando eu pedi, dois dias depois, ele me enviou o verso dele também. E eu mandei pro Dom L. O Dom L escutou de lá e falou, mano, gravei aqui, ó. Primeiro me pediu, pô, me manda essas peças da bateria que eu vou tentar mudar aqui a bateria. Ele produz também, né? Aquela mudança da bateria foi ele que fez. Pode crer. Aí ele me mandou o verso, falou, ó, mano, toma aí, eu não sei se vai rolar, pá, não sei o quê. Eu ouvi, mano. Vou te falar na sincera, assim. Eu escutei, falei, cara, o nome da música é Espírito Vândalo. Você quer mais vandalismo do que isso, cara? Do que o cara do final não concorda com o verso do meio? E ao mesmo tempo, mais vandalismo do que o Hatch também, que tá pensando diferente de todo mundo. Espírito Vândalo é isso, irmão. Não vou deixar ele pensar do jeito que eu penso, porque você pensa diferente. Pra mim, era totalmente dentro da temática da música. E aí eu mandei pro Felipe, né, antes de lançar. Falei, e aí, cara, tu acha que o cara tá... é uma disc pra você? Ele falou, não, mano, acho o p***, lança aí, tá ligado? Depois eu fiquei sabendo, que eu acho que ele já falou em algum lugar, que ele achou que foi Disney, mas que depois que os fãs falam, né, mano? Os fãs, fãs, vocês são os m***s, vocês fazem um monte de m***s nessa p***. Porque não é Disney pra nenhuma. São dois pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto, tá ligado? Disney pra mim é, vai tomar no c***, seu filho da p***, vou te matar. Você pensar diferente do outro, p***, mano, vandalismo é isso, cara. Tipo, sou obrigado a concordar com o c*** que você diz, sabe? É uma musicona... É, e aí, lógico, as pessoas me perguntam, p***, mas você mostrou pro Felipe antes? Lógico, eu mostrei ao Hett antes, aí. Se ele ficou p*** depois, eu não tenho culpa também, não. Tá ligado? Mas eu acho que não ficou, não, vou te ser bem sincero, mano. O Hett, ele entende o jogo, brá. Jogador nato. Tenho certeza absoluta que ele não se emputeceu, até porque... Se eu achasse que o bagulho era pesadão, eu não tinha lançado, irmão. Só que eu acho que são visões diferentes. Que é mais espírito vândalo do que isso. Na época eu fiquei assim, tem tudo a ver com a música. Sabe? Faça o que tu queres, depois é tudo da lei, meu irmão. Foi um bagulho f***, meu amor. Eu acho que não tem outra dessas assim, né? Que eu lembro assim. Então, e vou te dizer, mercadologicamente falando, é o que eu falo, às vezes eu dou tiro no pé. Eu tinha uma música com o Hett, mano. Eu poderia ter lançado o sol com ele. Teria bombado muito mais, mano. Só que eu preferi lançar desse jeito, tá ligado? Não quis fazer polêmica, eu só achei a parada bonita mesmo. Tá ligado? Se eu quisesse fazer polêmica, eu ia falar. Eu sou meio de c*** com essas coisas. Não ia ter a mínima vergonha de dizer, olha, fiz pra isso. Não.